Tem como tu me dar um pedacinho dessa banana não, mané? Pô, tô cheio de fome, mané. Já faz três dias que eu não como aqui, pô. Tu me chamou aqui pra tua casa e tu não me dá nada pra comer, pô. Tô sentindo que eu tô abstinência já, pô. Só um pedacinho pra papai, só um pedacinho pra papai, pô. Pô, esse daí daí tá docinho, não tá não? Uhum. Pô, então me dá um pedacinho aí, pô. Eu sei que tu não vai comer tudo, pô. Só esse pedacinho aí, dá esse pedacinho aí pra teu papai. Só um pedacinho, ah, só um pedacinho pra teu papai, dá... Ah, só um pedacinho, pô. Pô, tu come forte, né? ASMR que tu faz de boquinha? Me dá um pedacinho aí, esse daí que sobrou... Ai, pô, tu tá de sacanagem comigo, pô. Tem mais duas aí, me dá só uma aí. Abre essa aí pra mim. Abre pra mim porque minha mão escorrega. Vai um pouquinho mais rápido. Tu come forte ainda, né? Fica mastigando com um bagulho batendo forte. Dá, dá esse... Dá aqui na boquinha aqui, dá na boquinha ali. Ah, dá aqui na boquinha, dá aqui na boquinha. Dá aqui na boquinha de papai. Dá aqui na boquinha. Dá, é sério. Dá, por favor, depois eu te compro um jacarezinho, pô. E porra... E porra...